Marino Garcia assumiu a cadeira no Legislativo após a assinatura do termo de posse e juramento na manhã desta sexta-feira, dia 5 de julho. Em cumprimento às decisões judiciais, a presidência da Câmara acolheu o parecer do jurídico. Eu estou seguindo a orientação da Justiça. A Justiça determinou essa Casa de Leis, a gente fez tudo certinho. Um parecer jurídico da Câmara. Eu fiz um ofício na pessoa do presidente Benio Rodrigues, a juíza da Justiça Federal de Foz do Iguaçu, para que ela se manifestasse sobre o processo do vereador Marino Garcia, que ele ganhou no STJ em Brasília, e ela se manifestou que a Câmara o impulsasse o mais breve possível, e hoje foi a posse do vereador. Ele estará aí trabalhando muito pela cidade de Foz do Iguaçu, que isso eu, como presidente, estarei cobrando dele, e como vocês, da imprensa, estará cobrando não só dele, como de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Em despacho, a Justiça Federal confirmou que não há impedimentos para que Marino assuma a função de vereador em Foz do Iguaçu, uma vez que está suspensa a medida cautelar de afastamento do cargo público. Com a posse de Marino, o vereador João Sabino, que atualmente ocupa a cadeira, deixa a função. Marino Garcia falou sobre a expectativa à frente da função de vereador, e por estar sem partido no momento da posse, como está procedendo com relação a isso. Bem no momento que caiu a minha restrição, que eu podia conversar com alguém, que eu estava impedido, com certeza fui várias vezes visitado, vários partidos, para ver a sigla que eu continuo. Eu tenho que andar um pouco mais nos nossos bairros, as necessidades da nossa população, foi que eu sempre fui, todo mundo que acompanhou o meu mandato do passado, sabe que eu fui sempre junto com a população. Eu trago todos os problemas dela para aqui discutir na Câmara, e é algo que eu vou continuar a partir daqui, desse minuto agora. Legenda Adriana Zanotto